Vai começar mostrando uma briga, mais uma briga, em um bar que terminou de forma trágica Foi no bairro São Luís, na cidade de Eloy Mendes Olha aí, vai vendo essas imagens Segundo a polícia militar, durante a confusão, Mozart e Jordano Ozelane Neves Foi agredido a pauladas por três adolescentes e dois homens Horas após o crime, todos os suspeitos foram detidos e levados para a delegacia de Varginha Eles têm várias passagens pela polícia Um deles tem uma tatuagem no braço, que significa, no mundo deles, assassino de policial Todos os conduzidos negaram o crime O nosso repórter Matheus Monteiro tem os detalhes dessa história começando quente Nesta segunda-feira, o nosso Balanço Geral Balança aí Ao chegar na delegacia, ainda do lado de fora Jonathan Alves Mendes, de 19 anos, não disse absolutamente nada De cabeça baixa, ele entrou para prestar depoimento O rapaz é um dos suspeitos de ter espancado até a morte Mozart Jordano Ozelane Neves, de 28 anos Conhecido como Silêncio O crime aconteceu no bairro São Luís, em Eloimendes, no sul de Minas Além de Jonathan, outros quatro suspeitos foram detidos Três menores, sendo dois de 17 e uma adolescente de 15 E Lucas Manuel Dias, de 20 anos Tanto ele quanto Jonathan negam que tenham cometido o crime E se dizem vítimas de uma injustiça Mas os que se autointitulam injustiçados São velhos conhecidos no meio policial A tatuagem no braço de Lucas Evidencia o envolvimento do rapaz com o crime O palhaço tatuado em qualquer parte do corpo Significa matador de polícia São pessoas que possuem passagens pela polícia Em algumas situações pretéritas E o possível envolvimento ou a culpabilidade de cada um De cada um será apurado agora A polícia acredita que a briga Que resultou na morte de Mozart por espancamento Tem acontecido por conta de uma rixa antiga Entre vítima e suspeitos Nós verificamos que alguns dos autores possuem já passagens Por ocorrências desse tipo Assim como também a vítima possuía A motivação a gente ainda não consegue detalhar Porque no bojo da investigação isso irá aflorar Segundo as mesmas testemunhas e solicitantes Houve uma briga em bares localizados próximo ao local Que ficam situados na Avenida da Paz em mediações Ao chegarmos no local nós não verificamos mais nenhuma briga Nenhum problema ali E posteriormente a vítima foi localizada Foi por volta de duas e meia da manhã Que pessoas que estavam naquele bar ali Perceberam que uma grande confusão Se iniciava aqui na esquina de baixo Daqui saiu um rapaz correndo Era o Mozart Atrás dele foram várias outras pessoas Que segundo essas testemunhas Jogavam garrafas e pedras Aqui no chão Olha só Ainda há Cacos de vidro Restos de garrafas quebradas Nós conversamos com o dono do bar ali de cima Ele preferiu não dar entrevista Mas nos contou que o Mozart Correu lá pra dentro Pra tentar se esconder Das agressões Pra tentar se esconder Daquelas pessoas que o perseguiam E que nesse momento Os agressores começaram A atirar garrafas Pra dentro do bar O dono do estabelecimento Com medo de que aquilo pudesse Passar lá pra dentro Colocou o Mozart pra fora E fechou as portas E disse que a partir daí Ele não sabe mais o que aconteceu Mas nós conversamos com outras testemunhas Que estavam aqui na rua E que disseram Que o Mozart já estava ferido Tinha um ferimento no braço E correu Correu nessa direção E os agressores Continuaram atrás dele Nesse momento Um dos agressores Foi reconhecido Por uma testemunha Ele é um dos menores De 17 anos Que foi apreendido O que aconteceu Depois disso Essas testemunhas Não souberam nos contar Quem vai poder dar detalhes Sobre como tudo aconteceu São justamente Os envolvidos Nesse crime Mas provavelmente No trajeto Entre o bar lá em cima Até aqui onde nós estamos Uma distância de aproximadamente 200 metros O Mozart Foi alcançado Pelos agressores E a partir daí Ele teria sido Espancado Isso porque O corpo dele Foi encontrado Naquele terreno ali Bem ali Por volta de 5 e meia Da manhã Uma moradora Aqui da rua Que abriu o portão Para o marido Sair para trabalhar Viu O corpo Do rapaz ali E ligou para a polícia Ao chegarmos no local Nós verificamos Que aquele indivíduo A vítima Já estava sem sinais vitais Já tinha vindo a óbito Em pouco tempo A polícia chegou Até os 5 suspeitos Nós conseguimos localizar Um dos maiores Em Eloy Mendes O outro maior Estava em um sítio Entre Eloy Mendes E Varginha Um menor Já estava em Varginha Na avenida do Contorno Próximo ao shopping Ao shopping E a outra menor Estava na cidade De Eloy Mendes Juntamente com um dos maiores Tanto Ambos Em suas residências Ou em residências De parentes Nós não tivemos acesso Às imagens Das câmeras de segurança Que ajudaram No reconhecimento Dos envolvidos Na briga Apesar de Segundo a polícia Haver diversas provas Do envolvimento De cada um Dos suspeitos Nenhum deles Confessou o crime Em depoimento Eles negam A participação Nas imediações Do fato Existem algumas filmagens Que serão repassadas Também para a polícia civil Onde a gente pode verificar Algumas movimentações De pessoas Existem também As provas testemunhais Isso tudo será juntado No bojo Dessa investigação Que se iniciará agora Onde poderá ser individualizada A participação De cada um De acordo com as testemunhas Com os relatos E com as filmagens Mesmo assim Os dois maiores Ficaram presos Enquanto os menores Foram ouvidos Pelo delegado De plantão E liberados Na presença Dos pais Nenhum familiar Da vítima Foi encontrado Para falar Sobre o crime O crime E aí